A gente tem participado desde 2008, o Tribunal de Santa Catarina presente nesses eventos e nós sempre prezamos muito por essa reunião de todos os tribunais estaduais. A gente acredita que essa reunião fortalece os objetivos, a gente percebe, conversando com os demais tribunais, que são as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, só muda o endereço. Então, quando a gente se une, a gente consegue cooperar e se ajudar, a gente consegue se fortalecer, trocar boas práticas. Em boas práticas, qual tem sido a contribuição de Santa Catarina, quais os avanços até aqui e os desafios que são muitos pela frente? Bom, na área de planejamento estratégico, a gente já desde o início, sempre participou com a metodologia, a parte de processo eletrônico também, o nosso tribunal já está bem avançado. Agora a gente está estudando business intelligence, implementando ferramentas de business intelligence e começando a estudar inteligência artificial. Então, acho que são inúmeras boas práticas, mas que a gente aprende com os outros também e de alguma forma também contribui, se sente com o compromisso de também compartilhar as boas práticas com os demais tribunais. Tecnologia e ciclo motivacional são fundamentais nesse processo? São fundamentais. Hoje de manhã a doutora Cristiane ainda falou, questão de pessoas, tecnologia, gestão de processos, acho que é um tripé que se complementa para a gente conseguir vencer esses desafios, demandas cada vez maiores, juridicionados esperando o resultado da justiça. Acho que são os três elementos que têm que estar equilibrados. Música Música Música